Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralegamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Identity Identity, é isso mesmo mano, eu não sei falar muito bem não, estamos aqui na parte da manhã, está amanhecendo Está tendo um sol maravilhoso que logo logo vai aparecer, tá? Vocês podem ver a manhãzinha, tá até meio assustado, onde eu olho? Olhe pra cá, olhe pra lá Bom, no último episódio a gente estava com essa roupa, eu vou estar mudando de roupa agora pra vocês, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver, essa daqui não, essa daqui não, essa daqui não, não, gostei desta Vou estar ocupando esta roupinha aqui pra ela ficar um pouquinho mais bonitinha Bom galera, estamos aqui em Identity, um dos jogos aí que basicamente a barriguinha dela está com duas marquinhas rosas Vocês podem ver, que no caso deve ser bug do jogo Bom, tivemos uma atualização nova aí que teve várias correções de bugs, aonde basicamente você consegue fazer muitas coisas Como assim metralha? Bom, vamos lá Aqui no café, por enquanto não se abre o café ainda, tá? Com licença Aqui no café não abre ainda Mas aqui nas frutas eu vou dar pra falar pra vocês, vamos ver se realmente foi isso mesmo Vamos ver aqui, eu vou consumir uma banana, fui, comprei, tá? Comprei a banana Agora vamos no meu inventário e vamos ver ainda Eles corrigiram o bug da comida, agora eu não sei até que ponto eles corrigiram Vamos ver aqui, vamos ver aqui Clothes e consumáveis Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui É, infelizmente ainda não foi corrigido Galera, eu vi lá no texto lá, mas não foi corrigido ainda O negócio de comida Vamos testar o que Olha lá A banana não foi corrigida ainda Quer dizer, se eu pegar a banana aqui pra comer, não come Vamos ver outra fruta aqui Vamos aqui ver essa Vamos lá Beleza Vamos ver aqui no inventário Olha lá, ela não pega a maçã Vamos ver aqui, consumables Não tem a tecla aqui consumir, galera Então quer dizer, não tá consumindo É o trash permanente Quer dizer, jogar fora permanentemente Isso daí não é legal, a gente jogar comida fora Então vou deixar no meu inventário Bom Uma das coisas que corrigiram Foi os bugs do elevador, tá? Square Art Bom, galera Square Art Ali tem o sistema ali dos quadros Como vocês viram E o cara aqui, ó Comendo pipoca Feito um retardado, mano Aqui Eu vou entrar por último, tá? Que eu vou mostrar pra vocês o quê? Nada mais, nada menos Do que o meu apartamento Sim, pessoal Aqui teremos o nosso apartamento Aqui Lógico É um negócio meio estranho Porque ele tem sete andares Só que o prédio só tem três andares acima Ali, ó Lá nos elevadores eu vou conseguir entrar Não sei se o elevador anda de lado Não sei do jeito que o elevador anda Mas aqui, basicamente Seria o local dos nossos apartamentos Temos aqui esse barzinho Que abriu aqui Se eu entrar aqui Vai ter música Então se tiver música Eu vou ter que colocar uma música de fundo E me mutar, tá? Pessoal Então eu vou entrar aqui Se tiver música Eu vou mutar, beleza? Só vamos entrar aqui Yeah! Música Bom galera, vocês viram lá, era tudo ligado, é música, tudo, eu tive que cortar que teve músicas de copyright ali, cara, então eu tive que cortar, basicamente eles vão ter que fazer um sistema, olha só nosso reflexo ali, ó, que bacana, cara, de costa, dá uma olhada nosso reflexo de costa, Gostei isso, sei lá, reflexo, deixa eu sair dali que senão vai ter música, bom, visitamos ali a parte onde tem músicas, aqui é a parte da loja de roupas, onde temos o sistema de compra de roupas, o cinema, né, que a gente já tinha visitado, o banco ali na esquina, E eles melhoraram alguns bugs que tiveram, cara, eu tô sentindo uma fluidez melhor no jogo, um sistema melhor, e agora vamos visitar o nosso apartamento, assim, olha só, cara, essa parte aqui, ah não, é a delegacia de polícia, ó, delegacia de polícia tá aberta aí pra quem quiser visitar, tem um negócio de tatuagem ali, e olha só esse gráfico, cara, dá uma olhada nesse gráfico, mano, pensa num jogo que tem, Que tem, vamos dizer assim, futuro, cara, na minha humilde opinião, é um jogo que tem muito futuro, aí tem vindo uma mina aqui caminhando Kenny Olá Kenny, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos entrar no nosso apartamento, tá, vamos lá aqui, deixa eu ver aqui um negócio, bom galera, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui, deixa eu ver aqui, ambiente e voz, vamos colocar aqui a voz do pessoal, só quero ver o que que acontece, Vamos ver o que que o pessoal vai falar aqui, olá, tudo bem? Oi, mina Hi Quero ir pra minha casa Tô levando todo mundo pra casa e fazer uma festa, tá ligado? É festa, o bagulho é louco Mano, cê é louco, velho Vamos ver aqui, peraí Não vou entrar lá ainda não, peraí E aí, mano? Lá, lá Pum Mano, cê é louco, mano Vamos sentar aqui O que que aconteceu aqui? Pringues reset Game Mouse e o leite Vamos ver aqui Ah, mano, eu vou colocar aqui Ae Eu vou colocar aqui Ae Eu vou matar aqui Ah, mano, não dá, mano Vamos sair daqui Dá pra jogar, mano, cê viu que legal, cara? Dá pra jogar aqui, ó O cara deve tá jogando, ó, por isso que ele tá parado aqui, ó Dá pra jogar, ó, olha só que legal Pux Puff 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 Vamo, vamo aponhar tudo aí Erru Tem digrim, 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 digrim Erru, briga de cavalo Erru Pá, pá O bagulho é louco, filho Aí já baguncei todas as peças Vou bagunçar com ele aqui Vamo ver se dá Vamo ver se dá, mano Caralho, mano Ah, mano, não dá, mano Eu ia zoar, eu ia zoar com as peças do cara, mano E aí, Edinaldo, beleza? E aí, mano Olha que é Vai tá aí, mano, no bagulho aí O bagulho é louco, processo é lento E aí, mano Tranquilo? Põe, dúvida, cara Isso daqui é CRBR ou Ou Foi só um acaso? Cara, esse negócio aqui Vou ser bem sincero pra você É Tá, eu acho que é só um servidor só Porque o jogo ainda tá em pré-alpha ainda, né? Então, eu acho que eles liberaram Todo mundo tá entrando aqui Eu tô testando vários personagens, vários sistemas Mas O jogo ainda tem Umas Cinco ou seis atualizações Até liberar o servidor completo Entendi, entendi É porque eu vi no desconto deles Que eles tinham É Liberado no Na Na Europa primeiro E na semana seguinte Eles liberaram nos Estados Unidos Aí eu queria saber só Ah, o BR vai demorar, hein? Pra eu escolher entre um dos dois, tá ligado? Ah, o BR vai demorar, com certeza Vai, vai demorar Então Qualquer jeito, me apresenta aí a cidade O que que eu tenho pra fazer por aqui? Aqui pra fazer, cara Por enquanto Ah, depois da atualização que teve aí Dá pra você visitar o seu apartamento E tem aqui Vamos lá Vem, vem aqui, ó Tem um negócio aqui Mas se você não tiver comprado o apartamento no Quando eu fui comprar o jogo? Ah, eu comprei pelo Steam Eu tenho um apartamentinho, mano É pequeno 410, né? Beleza Ó, tem o tiozinho da maçã aqui Ele vende, mas não Mas não come a maçã, tá ligado? Não dá pra comer Não dá pra fazer nada É, só pega e deixa no inventário Tem um tiozinho da droga aqui Que vende uma maconha da hora Gostosinha Cadê? Ele fugiu Tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui, ó Ele vende uma maconha da hora Cachimbo Tudo que você precisar Aí já dá pra pôr na boca, tá ligado? Isso aí você já... A maçã não dá A maçã não dá A maçã não dá Aí tem a... Tem a barbearia aqui do lado Mas a barbearia ainda não tem ninguém trabalhando Eu acho que estão precisando de funcionário aqui Se quiser se candidatar Deixa eu dar uma olhada E é, mano Vamos abrir com o transfer module Rapidão, só um segundo, por favor Opa, voltei, voltei, voltei Beleza Vai tá bugado junto aqui Pera aí Bom, a... O que tem também Tem uma loja de roupa Que dá pra você tá comprando as roupas Só que... Tipo assim, por enquanto é tudo de graça É tudo grátis Tudo que você fizer na cidade aqui é grátis ainda Por enquanto Que aqui é o ponto de encontro de todo mundo Aí depois que eles lançarem a atualização Aí você vai conseguir Começar a ter a vida aqui que eles fizeram Ali tem o cinema Você pode entrar Comprar o ticket Comprar o ticket aqui no cinema Não, não tem emprego nem nada Aí é o cinema Você entrou aí Tem o... O ticket Você compra, tem pipoca A pipoca Ao invés de você comer você joga nos outros Você joga nas pessoas A pipoca E tem aqui a loja de roupa Só que assim, você... Você grava vídeo alguma coisa ou não? Você grava vídeo alguma coisa? Eu não, tô aqui só... Ah tá, não Porque se você for gravar algum vídeo no YouTube Nunca entre naquela loja ali Gravando Porque dá... Dá... Copyright Entendeu? Ah, entendi Ah, é porque tem o... O rádio lá de... Isso E são músicas tipo Rihanna Entre outras músicas Mas as roupas ali Tem umas roupas bacanas E... Ali depois tem o salão Daí que todo mundo se encontra Que tem a parte do... Do seu apartamento Aí você entra no elevador E vai pro seu apartamento Meu apartamento é o 410 Eu acho que é quarto andar O que é isso aqui à esquerda? Esse estacionamento Ah... Aonde você fala? Ali aqui Ah, isso daí vai ser o futuro... É, esse aí é o hotel É, esse aí é o hotel Entendi Vai ser o futuro estacionamento do seu carro, né? Aí vai depender Se você tiver um trampo da hora Você vai ter um carro bom Aí depois eu só vim aqui no... No estacionamento aqui Ah, eu comprei a versão que vem com o carro enferrujado Ah, eu comprei a versão que vem só com... Só com apartamento só Aí você aperta aqui Liga o elevador e já era Aí depois você coloca o apartamento que você quer Ah... Pronto, acho que tá indo Dá uma olhada no meu apartamento A última vez que eu entrei Tava sem porta no meu apartamento Então... É, hoje... Hoje eles... Hoje eles corrigiram isso daí Cara, vai ser vizinho, mano O meu é 410 Ah, eu acho que ele sumiu, pessoal Aonde você tá? Que eu não tô vendo você Ah, tá... Quando você entra aqui, você some Não tô vendo Hahahaha É, pra mim você tá invisível também Olha só Bom, é... Eu tô gravando no YouTube E... Pra mim trazer as novidades, né? Eu vou mostrar o meu apartamento agora Eu tô gravando no YouTube 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 Ah, esse vídeo vai sair ainda hoje A noite Aí você vai dar uma olhada lá Hahahaha Falou, abraço Bom, pessoal Tem uma adeguinha minúscula ali Tem uma adeguinha minúscula aqui Pra mim colocar Cabe quantos vinhos? Um, dois, três, quatro, cinco... Doze vinhos Doze garrafas de vinho Olha, tem um sugar Né? De primeira linha E aqui dá pra ter a vista da janela Tá, pessoal? Bom Ah... Estou no último andar Se for avaliar pelo... Pelo sistema aqui Do... Do elevador Do elevador não Do sistema aqui Do... Do jogo, né? Mas é o seguinte, galera Tá muito top esse jogo, mano E aparece o bagulho bem ali Aniversário de não sei quem Pra mim ver, mano Pera aí Deixa eu só Tirar esse negócio aqui Vamos voltar para o jogo Ai... Vamos voltar para o jogo Pronto Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o seu like O seu favorito Deixa eu ficar uma posiçãozinha legal aqui Porque eu quero pegar uma thumb aqui, tá ligado? Vou apresentar o meu... O meu apartamento pra vocês, cara Dá uma olhada O problema é que ela fica olhando, mano Ela fica louquinha, mano Olha lá Ela fica louquinha, mano Dá uma olhada Ah, meu apartamento, cara Olha lá Oxe Tem alguém aqui, mano? É sério? Oxe Parece que tocou a campainha aqui, velho Bom, galera Então o jogo teve várias atualizações, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like O favorito Se inscrever no canal de metade Deixa eu tentar pegar uma thumb bacana aqui Vou pegar o seguinte, mano A thumb aqui eu quero pegar certinho, tá ligado? Quero deixar bem bonitinho Logicamente que eu não vou jogar com personagem feminino Sei que muitos de vocês vão perguntar E falar... Ah, mas você vai jogar com personagem feminino? Como é que é, cara? Não, mano Eu não vou jogar com personagem feminino, tá? Eu vou estar jogando com o meu personagem masculino Eu só estou testando aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Link na descrição aí Vai ter as nossas redes sociais Para vocês estarem seguindo E vamos fazer um regaço Mano, novo jogo aí no canal Esse jogo tá imperdível Abraço